Lá na Folha de São Paulo, delação de Cid pressiona o Ministério Público e gera receio de efeito cascata. Evidências da Polícia Federal podem obrigar a UMPF a rever o posicionamento sobre a delação de ex-auxiliar de Bolsonaro, especialistas temem o impacto em outras investigações. Reportagem da Ângela Pinho. A homologação da delação do tenente coronel Marucid eleva a pressão institucional sobre o Ministério Público e gera o receio de que possa ter um efeito cascata sobre outras investigações criminais no país. O auxiliar de ordens de Jair Bolsonaro, do PL, fechou com a Polícia Federal uma colaboração homologada no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, sob as críticas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em rede social, Aras escreveu que o Ministério Público Federal não concorda com os acordos de delação firmados pela PF, como foi o caso celebrado pelo militar. Ele lembrou que foi por causa do mesmo motivo a instituição adotou esse mesmo entendimento para as delações do ex-ministro Antônio Palocci e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Aras afirmou ainda que o Subprocurador-Geral da República, que se manifestou na delação do CID, apenas postulou que se cumpra a lei. A decisão de Moraes foi proferida no âmbito do inquérito das milícias digitais, que é a principal apuração no STF contra o ex-chefe do Executivo e mira, entre outros pontos, os ataques às instituições, a tentativa de golpe e o caso das joias. Ele tramita em sigilo. Olha lá o Mauro Cid saindo da prisão. A decisão que homologou a delação pode criar um precedente visto com ineditismo por alguns especialistas. Isso porque os outros dois casos em que o plenário do STF decidiu sobre a celebração de acordos de delação premiada pela Polícia Federal tratavam de circunstâncias ao que tudo indica eram diferentes. Em 2018, o tribunal julgou uma ação movida pela PGR que pervia a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei que trata das delações, sancionada em 2013. Na ocasião, o tribunal rejeitou o pedido e entendeu, por 10 a 1, que os delegados de polícia podem sim firmar acordos de colaboração durante o inquérito policial. Apenas o ministro Edson Fachin foi voto vencido. Luiz Fux e Rosa Weber disseram que a PF podia, desde que o Ministério Público concordasse. Em 2021, o tema voltou à pauta com o caso de Cabral. No caso, 7 dos 11 ministros votaram para revogar a homologação da colaboração dele com a PF, dando razão à Procuradoria-Geral, que apontou a ausência de aval do Ministério Público. O entendimento predominante na ocasião, reafirmado por Moraes, foi que a decisão valia para aquele caso concreto por peculiaridades do acordo de com Cabral. Entre os alvos e críticas à época, estava uma cláusula do acordo em que a PF deu ao ex-governador 120 dias para apresentar fatos novos e provas após a homologação do Pacto pela Justiça. Há, no entanto, uma discrepância importante entre a decisão de 2018 e 2021, aponta artigo publicado neste ano pela revista acadêmica por Luísa Walter da Rosa, advogada e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Em 2018, aponta ela, só dois ministros apontaram a necessidade da concordância do Ministério Público com acordo firmado pela PF. Já em 2021, no caso de Cabral, 7 votaram nesse sentido, ainda que parte deles entendesse que tal necessidade só valia para o caso concreto do ex-governador. A delação é um meio de obtenção de prova que não pode isoladamente fundamentar sentenças sem que as informações corroborem com as afirmações feitas. Não pode isoladamente fundamentar sentenças sem que outras informações corroborem as afirmações feitas. Os relatos devem ser investigados, assim como materiais apresentados em acordo. Uma das controvérsias jurídicas em decorrência da possibilidade de se firmar acordo direto com a Polícia Federal decorre do fato de que ninguém vai mover a eventual ação de acusação em decorrência das evidências obtidas a partir da colaboração é obrigatoriamente o Ministério Público. A instituição, por sua vez, pode simplesmente escolher não usar o acordo de colaboração, o que, em tese, pode ocorrer no caso de Mauro Cid. Professor de Direito pela USP, Maurício Dieter, ressalta, por sua vez, que a homologação permite a Moraes decretar uma série de medidas a partir da colaboração, desde que as quebras de sigilo e até as operações de busca e apreensão ou mesmo prisões preventivas. Eventuais evidências colhidas nessas outras etapas de investigação podem aumentar a pressão para o Ministério Público agir e não ignorar a delação. Como o mandato de Aras na PGR acaba nesse mês, provavelmente será outro procurador que avaliará o caso. O presidente Lula já afirmou em mais de uma ocasião que não se compromete a indicar o mais votado na lista tríplice elaborada pelos procuradores. Dieter também avalia que a decisão de Moraes pode produzir um efeito cascata, estimulando acordos feitos diretamente entre a defesa dos réus e a Polícia Federal independente da anuência do Ministério Público. E se elevaria o poder das polícias, tanto no âmbito federal como no estadual, tendo como efeito em investigações sobre os mais diversos crimes envolvendo de políticos a criminosos comuns. Sócio do escritório Pinheiro Neto, Mário Panseri, colabora com essa avaliação, ainda que pessoalmente avalie que deve caber apenas ao Ministério Público fechar colaborações. Se eu negocio com a polícia e com isso eu vou direto ao Judiciário, eu ganho um nível a mais de negociação. O outro seria o Ministério Público. Na avaliação de Luiz, a negociação diretamente com a polícia pode ser prejudicial ao investigado, justamente porque quem vai mover a ação de acusação não será o delegado, mas o Ministério Público. O colaborador vai ficar em situação de extrema vulnerabilidade, porque quem prometeu os benefícios não vai necessariamente entregá-los. Esse fator aumenta a relevância de um debate sobre a validade das colaborações feitas por investigados presos. Ela ressalta ainda que são desconhecidos elementos importantes para analisar uma decisão de Moraes, entre eles está a fundamentação da sua decisão e a manifestação do MPF de Mauro Cid, que procurou primeiro a procuradoria antes de fechar o acordo com a PF. O advogado Eduard Carvalho ressalta que o efeito cascata da decisão de Moraes pode ser barrado caso o plenário do STF declare que a decisão vale apenas para o caso concreto de Cid. A partir da posição de Aras, a expectativa é de que o MPF questione a validade do acordo em recurso ao plenário do STF. Posteriormente, a gestão da PGR indicado por Lula pode desistir desse mesmo recurso. Uma discussão importante, interessante, embora eu ache que a Folha de São Paulo é muito crítica ao Alexandre de Moraes, mas interessante aí os efeitos cascata.